Oi, pessoal! A cada ano são lançados milhares de filmes no mercado, mas a maioria deles acaba passando despercebido, né? Mas de vez em quando surge uma voz tão original que surpreende a todos e merece a nossa atenção. Mas para te ajudar a separar o joio do trigo, nós listamos aqui 5 cineastas que vale a pena ficar de olho. E para montar essa lista, a gente se baseou no rigor e qualidade dos seus primeiros filmes. Vem com a gente! Eu sou Letícia Sobral e esse é o Tempo Me Disse. Antes, só um recadinho. Se você gosta dos vídeos que a gente produz aqui, por favor, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, é claro. E ative o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo. O primeiro diretor dessa lista se chama Ladili, um cineasta francês de 43 anos, nascido no Mali, o sétimo maior país da África. Sem nunca ter dirigido um longa antes, Ladili lançou Uns Miseráveis em 2019 e levou o prêmio do júri no Festival de Cannes, juntamente com Bacurau, dos brasileiros Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornez. Os Miseráveis é baseado em um curta que ele fez dois anos antes e conta a história de um policial conhecendo a sua nova equipe que atua no combate ao crime nas periferias de Paris, onde acontecimentos pouco convencionais provocam uma intensa onda de violência. O roteiro foi inspirado nos protestos de 2005 e 2006 nos subúrbios parisienses. Uma curiosidade é que o presidente Emmanuel Macron ficou tão chocado depois de assistir o filme que abriu uma investigação para apurar os fatos mostrados no longa. A segunda pessoa dessa lista é uma brasileira. Carol Benjamin é uma produtora e roteirista que já produziu filmes como As Mil Mulheres, de 2018, e Divinas Divas, de 2016, que tem a direção de Leandra Leal. Em seu longa mais recente, Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil, Carol Benjamin assumiu também a direção e mostra como a ditadura militar afetou e continua a afetar a história de sua família, três gerações depois. O documentário ganhou menção especial do júri do IDFA, Festival de Documentários de Amsterdã, e foi selecionado ano passado no festival É Tudo Verdade. O filme está disponível no catálogo da Globoplay e vale a pena conferir. O próximo da lista é o cineasta Bigan, de apenas 31 anos e só dois longas metragens no currículo. Apesar da pouca idade, o cineasta chinês vem despertando a atenção da crítica e dos cinéflos no mundo todo ao realizar filmes fortes com planos-sequências impecáveis e enredos que são, no mínimo, intrigantes. Seu primeiro longa, Kylie Blues, de 2015, foi premiado em Lucarno e acompanha a viagem de um ex-condenado em busca do sobrinho que foi vendido pelo pai. O seguinte longa jornada Noite Adentro, de 2018, acompanha um homem que retorna à cidade de onde fugiu 12 anos antes e começa a ter lembranças de uma mulher que conheceu no passado. As memórias se misturam com o presente em uma jornada que revela detalhes da sua vida. O filme Resgata o Cinema com uma Experiência Sensorial está disponível na Netflix. Corre lá! Outro cineasta para ficar de olho é Matias Mariani, paulistano, estudou cinema na Nova York University e foi assistente de pós-produção no longa Carandiru, de Hector Babenco. Seu filme mais recente, Cidade Pássaro, de 2020, estreou no Festival de Berlim e foi elogiado no jornal The New York Times, que destacou a sua atraente e cativante linguagem visual. Antes de Cidade Pássaro, o cineasta dirigiu o documentário A Vida Privada dos Hipopótamos, sobre um americano que viaja à Colômbia para procurar os hipopótamos de Pablo Escobar. Cidade Pássaro conta a história de Amadie, que ao receber a notícia do desaparecimento do irmão em São Paulo, viaja da Nigéria para o Brasil para tentar encontrá-lo e entender o que aconteceu. O filme está disponível na Netflix e pode ser encontrado pelo título em inglês Shine Your Eyes. Shine Your Eyes. Shine Your Eyes. Sabe o que eu me sinto falando assim? Nas palavras de DJ Dami TV? É. E o último nome dessa lista é Chloe Zhao, uma cineasta chinesa de 38 anos que tem gostado de filmar nos Estados Unidos. Seu filme mais recente, Nomadland, um road movie com Frances McDormand, conta a história de uma mulher que embarca em uma jornada pelo oeste americano depois de perder o marido e o emprego durante a recessão americana. O filme estreou no Festival de Veneza em 2020, levando o prêmio principal O Combiçado Leão de Ouro e vem sendo cotado para receber a indicação de melhor filme no Oscar de 2021. Nomadland ainda não tem data de ST no Brasil, mas fica de olho que a gente vai divulgar assim que sair. Seu filme mais recente, Norman Land... Nomadland. Nomad... Por que eu estou botando um R? Eu acho que eu tenho dislexia às vezes. Bom, fica aqui as nossas recomendações para vocês assistirem aos trabalhos desses cineastas promissores e depois volta aqui e conta para a gente o que você achou desses cineastas. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha ele com os amigos e se puder, ajuda a gente lá no Apoia-se. É isso, beijo gente e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.